Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre firme resolução. A firme resolução de manter em alto nível moral pensamentos e atitudes é, sem dúvida, o principal fator para que o ser humano se fortaleça cada vez mais e não descambe no terreno do materialismo entorpecedor. Porém, para que se alcance esse desejável grau de convicção e firmeza, necessário se torna ativar as potencialidades internas e desenvolver o número possível de atributos espirituais, com firme determinação de superar condignamente as dificuldades e de converter as adversidades em frutíferos aprendizados. Para evitar o cometimento de equívocos e ações menos dignas, não basta o desejo de querer ser bom ou correto. A constância na arte de bem pensar e a firmeza de agir de acordo com tais pensamentos tem também preponderante influência. Nesse sentido, reforçar por meio do estudo o entendimento do valor, da firmeza de caráter e da coerência entre pensamento e ação representa a salutar iniciativa, a qual nunca devemos fugir. Da mesma forma que fomentar a observação da realidade que nos circunda no sentido de tornar evidentes as graves consequências dos gestos irrefletidos de quem se deixa levar pelo vento das circunstâncias, representa autêntico incentivo à revisão de conceitos e paradigmas. Vale realmente a pena desprezar as próprias potencialidades e se converter num indivíduo sem raízes? Claro que não! Responderá o indivíduo esclarecido espiritualmente. Amigos, o magno valor do tema abordado nesta crônica fica evidente se partirmos da seguinte reflexão. Se a legítima aquisição dos bens materiais necessários à vida e à dignidade humana exige boa disposição de ânimo, força de vontade, disciplina e amor ao trabalho, com muito mais razão às conquistas espirituais, a que se opõem incontáveis elementos sabotadores, como o medo e a preguiça, reclamam por serem mais grandiosos e excelsos ainda, maior energia, firmeza e perseverança. No momento histórico que ora atravessamos, marcado pela insegurança econômica, política e jurídica, em âmbito global e por uma devastadora crise sanitária, perceber com aguda perspicácia o deplorável grau de instabilidade emocional que se estabelece na mente de quem despreza a necessidade de elevação de pensamentos e correção nas ações, ao mesmo tempo que nos traz desapontamento, não deixa de ser um estímulo para que reforcemos convicções espiritualistas divulgadas e defendidas pelo racionalismo cristão e consolidemos legítimos ideais que nos elevam e fortalecem. Seguir sempre o caminho da prática do bem, com altivez nos pensamentos e firmes resoluções, eis a filosofia e o programa de vida que produz inefável bem-estar e imensa felicidade, abrindo vastíssimos horizontes de percepção.